... ... ... ... Telminha, vamos lá daquela soltadinha. Bora. O público tá louco, estamos aqui ao vivo, viu? Com a Telminha, e a gente vai fazer agora ao vivo o leva ou não leva pro quarto do líder. Supondo que ela tá nessa edição atual, você vai levar ou não os companheiros aqui. Viu? Ah, meu Deus. Vamos lá. Leva ou não leva para o quarto do líder, Telminha. Você leva o Caio Caio, Caio Seu marido já me olhou ali Gente, não pense em besteira Levar pro quarto líder é no sentido de afinidade Com o que ele tá fazendo no jogo Enfim, pra fazer uma estratégia De jogo, talvez Olha, gente Se aliar, né, no sentido de O pessoal é tudo pensa bobagem, né, gente Eu acho que nessa edição Eu seria muito próxima do G3 O Gil, o Tchac Tchac Então acho que eu já ia grudar naquela galera Ia ficar com eles Então, levando em consideração isso, acho que o Caio Não iria pro meu quarto do líder, não Não iria? Não Tirou o Caio do quarto, vai, senhorita, o próximo nome, vamos ver O próximo nome É o Gil, você falou aí Ah, óbvio, né, óbvio Eu e Gil, pra dar risada Pra chegar no uísque, né, que o quarto do líder É o único lugar daquela casa que tem uísque Você é do uísque, Thelmia? Na verdade, quando você quer ficar loucão lá dentro É o Gil e o uísque Eu já ia chegar no uísque Já no tchac tchac em cima da cama E depois sentar pra falar de jogo Que ele gosta de falar de jogo, né Mexer nas pecinhas ali é bem bacana também Eu amo o Gil Ele tem umas tiradas muito boas Então vamos lá para o próximo nome Que é ela A queridinha do Brasil, Juliette Levaria pro quarto do líder? Juliette, como é do G3 Faria parte do meu quarto do líder, sim O que você ia fazer com a Juliette no quarto, assim? Você, Thelmia, ia trocar uma ideia Ia dar uma fofocada? Ia falar sobre o Fiuk? Uma fofocada Pedi pra ela fazer uma make Fofocada Sabe aquele meme? Fofoca, né? A hora da fofoca Acho que sim Pedi pra ela fazer uma make maravilhosa Verdade Arrasa naquele batom vermelho, né? Verdade Juliette sempre Ó, agora a gente vai fugir um pouco dos participantes E eu queria saber do Rafael Portugal Você convidaria o Rafael Portugal? Ele é um ícone Levaria pra combinar o próximo trote Vocês viram o trote? Maravilhoso, né? Melhor trote Gente, o Rafael sensacional E ninguém entendeu nada, né? O pessoal achou que era sério Não, na verdade a Lumena, ela ficou tipo Ela até respondeu Ele Ai, tô chegando com o carrinho Pode trazer o carrinho pra mim? Ela Posso? Mas você imagina Você ficar um tempão lá Esperando aquela coisa tocar Eu fiquei Teve uma noite Que eu fiquei a noite toda esperando Não tocou Aí toca é um trote, gente Você fica muito brava E você não sabe o que é trote? Você fala Ah, estão me trolando? Não é Será que é trote mesmo? Mas eu falei Acho que eu ia trollar a galera lá Ou na minha edição Eu e a Rafa uma vez fofocando A gente falou Já pensou Se toca o Big Fone Aí a gente pega Não é nada É um trote Vai lá, pega um ovo E coloca na mão de cada participante Não fala nada Entendeu? A pessoa ia ficar Meu Deus O que que eu faço? Ia ser divertido Trollar a galera, né? E pode, né? Fazer uma trolladinha assim Se você quiser, né? Eu acho que Não vai ter punição contra Ou então virar e falar Gente, eu tô na final Acabaram de falar Tô na final Imagina, galera Você falou Você falou ainda de ovo Eu lembro que o Galina Falou que escondeu um ovo Na edição de vocês Vocês acharam esse ovo? Não Que ele fez um vídeo Escondi um ovo Eles só vão perceber Que vai tá cheirando podre A casa toda Aí ele postou Assim que ele saiu Eu falei, nossa Mas ele pagou Quantas estalecas nesse ovo? Porque tinha bastante Não, não achei Não achei Tipo, não fez A produção tirou o ovo A trollada dele foi em vão Não fez Não fez a menor diferença Telminha Isso, dá um golinho aí Porque agora Vem o Nomezão da porra Você leva Ou não leva Para o quarto do líder Ele Bill Ah, eu acho que o Bill Acho que não seria da turma do Bill Nada contra ele Mas ele não era muito do lado do G3 É, ia gerar uns ciúmes ali na casa Levar o Bill pro quarto Melhor não É, tinha gente com ciúmes Melhor não Ele tava meio perdido Eu acho assim No começo Tipo, de saber Em qual grupo Que ele se sentia mais à vontade Não teve muito tempo Pra ele Acho que Eu acho que esse começo É normal Tem muita gente Que vai com muita sede ao pote Já quer se mostrar E falar Esse é o lado do jogo Tem uma galera Que fica ali Mais observando Que foi o meu caso E eu acho que o Bill O comportamento dele No começo Eu acho que é normal Você observar Pra escolher Só que às vezes Vem gente querendo Ditar a verdade Na sua cabeça Como aconteceu no caso dele E aí às vezes A pessoa Escolher a isso Galera vem cargar uma regra E agora Thelminha Fala pra gente Se você levaria ou não Pro quarto do líder A Camila De Lucas Ah, levaria Camila é minha colega De agência De publicidade aqui fora Eu adoro a Camila Eu acho ela maravilhosa Não a conheço pessoalmente Mas super levaria Trocar Ela é engraçada Ela tem cara de ser engraçada Eu trouxe ela num job Todo mundo ria Mas fiquei uma hora No job só Então não tive A honra de trocar uma ideia Quem sabe ela venha aqui também Verdade Thelminha Você leva ou não leva Para o quarto do líder Ele Projota O Probrócolis ontem Não é Probrócolis Não é Probrócolis Não sei Eu sei que ele tava muito bravo Projócolis 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 É cada apelido que nasce Nasceu o apelido pra você Thelminha Não, mas fala se leva O Projota Acho que pra mim Não tinha apelido não Olha gente O Projota É um cara que Eu teria me aproximado dele Fora do quarto do líder Porque eu sou fã Das músicas dele Mas a partir do momento Que eu vi Se ele rotuando as pessoas Tipo Esse é fraco Esse é forte Que não sei o que Eu não gosto muito disso Sabe Então acho que eu teria Me afastado dele Então acho que ele não iria Pro meu quarto do líder não Eu acho que é uma responsa Às vezes você chegar Como tem a pipoca E o camarote Você chegar como camarote Às vezes você chega Com o lance Ah eu tenho que ensinar Tem que isso Tem que aquilo E aí você projeta Uma parada no jogo Que a galera de fora Tá projetando uma coisa em você Que você nem imagina o que é E você tá sendo odiada Você nem sabe Muito louco Tchau Tchau